E aí, sofridos e sofridas, tudo bom com vocês? Bora falar sobre skincare? Bom, eu trouxe esses três hidratantes aqui, ó, da Max Love, que são esses três hidratantezinhos aqui. Se vocês quiserem saber tudo sobre esse produto, continue nesse vídeo e vem comigo. Bom, meus amores, como eu falei pra vocês, eu trouxe esses três hidratantes aqui, ó, da Max Love. Perdoe a qualidade da imagem, porque eu tô gravando só com uma luz. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam ótimos, porque comigo está tudo maravigold, na paz de Deus. Como eu falei no início do vídeo, né, são esses três hidratantes da Max Love. E antes de eu começar esse vídeo, curte, comenta, curtiram seus amigos, se inscreve aqui no canal se não é inscrito. Ativa o sininho de notificação para não perder nenhum dos meus vídeos. Pra você que é novo aqui no canal, não me conhece ainda? Não, né? Prazer, eu me chamo Luan, vem de lua e você está nesse canal muito mais do que abençoado. Bora falar sobre esses três produtinhos? Luan! Vai, Luan! Bom, meu povo, bora falar sobre este hidratantezinho aqui, ó, da Max Love. Vocês não vão conseguir ver muito, tô tentando mirar aqui, mas a iluminação não ajuda. Bom, ele é o creme para a área dos olhos, auxilia na firmeza da pele e amenização de olheiras. Enriquecido com elastômero, niacinamida e ácido hialurônico. Ele vem nessa embalagem pretinha, você pode estar aplicando ele tanto na região dos olhos, quanto no rosto inteiro. Porque, gente, esse pote, ele é extremamente grande, grande mesmo. Olha a quantidade de produto que vem aqui nesse pote, tá? E eu vou estar falando as especificações sobre cada componente que vem nele, pra vocês entenderem a funcionalidade deste produto e se ele fez resultado ou não na minha pele. Elastômero. O que que é um elastômero? Elastômero é um polímero reticulado de dimeticone, que quando aplicado sobre a pele, é inflamado pela água transpidêmica e a coloca-se nos espaços entre as células. Além de oferecer o aspecto de preenchimento das depressões presentes na pele. Ou seja, pra região das olheiras, quem tem a olheira funda e tudo mais, ele pode ser uma boa, pode estar ajudando aí na região das olheiras, tá? Minimiza as rugas e linha de expressão. E além disso, confere sensorial seco e sedoso, proporciona efeito mate por mais de 6 horas, absorve a oleosidade excessiva da pele e reduz a pegajosidade das formulações. Eu usei ele durante um bom tempo e eu percebi que ele tem uma textura maravilhosa. É uma textura, gente, que eu não sei explicar essa textura. Você aplica na pele, ele seca, ele tem um cheiro maravilhoso, porém quando você aplica na região da olheira e no rosto, ele lembra bastante um prime, sabe? Prime de maquiagem. Eu gostei bastante dessa sensação, eu aplicava, tipo, bastante quantidade no meu olho. E assim, sobre as olheiras de preenchimento, de redução e tudo mais, e tem um outro componente nele que é a uniacinamida, que é conhecido como B3, né? Que tem a função de cuidar da pele, de clarear e tudo mais. Esses benefícios total, em um produto que eu paguei 6 reais, não tem como a gente ver tanto benefício. Esse produto é pra quem tá realmente começando a cuidar da tua pele. Pra quem tem aí entre 15 e 22 anos, que não tá faltando tanto colágeno igual a gente, que tá chegando nas beiras dos 30. Ajuda a não prevenir, gente, sabe? A idade, prevenir e tudo mais. Então assim, toda vez que eu aplicava ele, eu sentia que ele secava, tipo, muito rápido. Depois eu vou mostrar a textura de cada um deles pra vocês. Eu sentia que, assim, ele secava muito rápido. Eu não apliquei muitas vezes ele na minha pele, eu apliquei só na região dos olhos, no rosto inteiro. Eu não apliquei ele, porque eu estava testando ele ali como olheiras mesmo. E ele é um hidratante muito bom, eu paguei 6 e alguma coisa, eu acho que foi 6, 7 reais. Da Max Love. Então assim, pra você que vai fazer maquiagem, pode ser que compense você tá usando ele, sabe? Antes de fazer a make e tudo mais. Pra meninas e meninos novos, pode ser que compense, gente. É um cuidado barato que você tem aí. Só que, lembrando pra vocês que ele é mais voltado pra área dos olhos. Você pode aplicar no teu rosto inteiro, sem problema nenhum. Mas eu estava usando ele realmente pra área dos olhos. E tenha em mente que isso é um hidratante, gente, que vai durar um ano pro olho. Eu tenho um que era pequenininho assim, de olho, durou nove meses, quase um ano. Imagina um trem desse tamanho. Então assim, um custo-benefício de joias, 6 reais. Só que é um dos produtos que a gente não pode esperar tanto milagre assim, porque é um produto cosmético, né? Não é um tratamento, tratamento, medicamento, algo mais a fundo. É mais pra cuidar da nossa pele ali, pra tá deixando a nossa pele hidratada em dia. Agora nós temos o anti-oleosidade, que é o efeito mate. E temos o máscara nutritiva noturna. Eu vou falar sobre esse anti-oleosidade. Ambos dos dois secam super rápido, tá? Eles são literalmente aquosos. Ele lembra um hidratante em gel. Uma aqua assim, ó, que eu não sei explicar, gente. Ele é tipo muito aquoso. E quando você aplica na tua pele, cara, ele vira aquela aguinha. E o cheiro deles é surreal, é um cheiro maravilhoso. Eu aplico muita pouca quantidade, eu não exagero tanto de hidratante, principalmente no calor. Por isso que eu prefiro hidratantes mais levinho. E assim, eles são bons. Eles não secam 100% de tipo, ai, a minha pele fica literalmente seca. Mas ele é muito bem absorvido pela pele. A pele absorve na hora que você passa, tá aquela textura, sabe? Veludada, aquela textura, tudo. E efeito mate, textura ultra leve em gel e refrescante. Ele é um pouquinho refrescante, sim. Eu sinto que ele refresca. Só que assim, como eu falei pra vocês, não é aquele hidratante que, ó, faz o milagre na pele. Não espere isso. O meu, ele vem na cor verdinha. Ambos deles, cada um vem uma cor, tá vendo? Este vem verde. O outro vem branco, na embalagem preta. E o azul, a embalagem azul vem azul. Então, eles é muito bom, assim, eu super recomendo. Pra quem tá começando a cuidar da pele, pra você que não quer investir tanto num produto caro. Que você não tenha certeza se vai funcionar, entendeu? A minha pele é diferente da tua, como é diferente do teu amigo, do teu pai, da tua mãe. E diversas diferenças de pele. Eu estou falando sobre o meu ponto de vista usando este produto. Eu gostei bastante de ambos os dois. É um produto que, sim, vai ficar na minha rotina de skincare até acabar. Só que seria um produto que eu só compraria novamente se eu, se fosse um produto, assim, que eu realmente gostei, sabe? Até pelo custo-benefício dele é super joia. Eu não fiz teste em modelos de quando eu faço maquiagem, testar estes hidratantes, não. Só testei em mim mesmo, realmente. E eu gostei bastante, tá? Confesso pra vocês que me surpreendeu alguns produtinhos, assim, do resultado, de oleosidade e tudo mais. Só que não é tudo isso, né? Como vem falando. Aí temos o Máscara Nutritiva Noturna. Oito tipos de ácido hialurônico rico em ômega 3, 6, 7 e 9. O ômega 6 e o ômega 9, eles são anti-inflamatórios, anti-fugicida. Eles ajudam no cuidado, na hidratação. E ajudam a trazer mais líquido para a nossa pele, né? Hidratar mais a nossa pele. Essa é a versão noturna. Eu não usei a noturna de manhã. Eu usei mais a de manhã de manhã. Ela tem um cheirinho... Ai, gente, agora que eu lembrei. Eu lembrei de quando eu estava aplicando eles. Eles têm um cheiro maravilhoso. Esse daqui é azul, como eu falei pra vocês, tá vendo? E ambos deles são líquidos, são gel mesmo. Tipo, textura, ó. Super gel, ó. E eles secam, assim, até que bem, tá? No dia do calor, não é muito, assim, tipo, absorvido, sabe? Aquele dia de calorzão. Agora que eu tô vendo, o noturno, ele é um pouco mais pesado do que o dia, assim como deveria ser, né? Pra quem não sabe, a minha pele é de mista a oleosa. Então, assim, eu tenho muita dificuldade com alguns produtos. Mas, como eu estou falando, ele é bom, ele hidrata, ele cuida da tua pele, ele ajuda na hidratação pra quem tem pele oleosa, pra quem tem pele seca, pra quem tem a pele mista. Só que são uns produtos baratos que, assim, você não pode esperar muito milagre, sabe? Tipo, ó, esse produto vai fazer um milagre na minha pele. Não, mas eles são uns produtos baratos. O mercado tá aí, né, avançando cada dia mais, trazendo uns produtos bons. E eles não é ruim. Não é um dos produtos que eu falo pra você, não compre. Se você sentir vontade, se você achar pra você fazer maquiagem, pra você cuidar da tua pele, você que está começando com cuidado da tua pele agora, é super válido, super jóia, qualquer hidratante que você usar. Mas eu sempre falo pra todo mundo, não adianta só usar o hidratante e não usar um protetor solar, tá? Se vocês quiserem saber vídeo de protetor solar, eu tenho vídeo sobre protetor solar aqui no canal. E tem alguns protetor solar que eu também quero estar trazendo, porque, tipo, são muito bons também. E eu vou estar trazendo em breve. Mas eu falo sobre os cuidados. E se vocês quiserem que eu monte uma rotina básica com alguns produtos de manhã e de tarde, ou de manhã e de noite, uma rotina noturna básica com produtos baratos, vocês comentam aqui que eu trago. Se vocês quiserem uma rotina com produtos caros, eu trago também. E assim a gente vai seguindo o baile, assim a gente vai conversando, um ajudando o outro. Porque no começo eu fiquei muito perdido com produtos. Como eu usava os produtos, qual o horário, qual o produto específico pra minha pele, o que se adaptava pra mim e isso aqui, tá bom? Então assim, ambos os três estão super aprovados, na minha opinião. Só que é como eu falei, não seria um produto que eu seria louco por esse produto e falaria assim, Cara, eu vou comprar mais desses produtos. Não, eu compraria de outros, desse mesmo produto, só que de outras variações pra me estar testando. Que é o que eu sempre faço. E eles são veganos, agora que eu vi, ó. Eles são veganos. Componentes de origem animal. Então assim, a Max Love tá arrasando. As marcas hoje nacionais estão arrasando, tanto em maquiagem, quanto skincare, quanto cuidado com o corpo, cuidado com a pele, cuidado com tudo, gente. As marcas estão super arrasando. E esses são os três hidratantes de hoje que eu trouxe, falando. Eu usei mais ou menos, ai gente, eu não lembro, quase um mês todos. Tanto os hidratantes quanto os serums que eu usei da Max Love quase um mês. E assim, são muito bons. São bons. E são produtos que eu coloco na minha rotina, sabe? Eu vou colocar na minha rotina até acabar. Só que eu não compraria novamente só pra ter, sabe? Tipo, falar, ai, esse hidratante eu teria e eu deixaria guardado. Não, seria um hidratante que eu compraria realmente se eu gostasse, tipo, ó. Esse são os hidratantes top da minha vida. Vocês entenderem? Então se vocês quiserem que eu monte uma rotina barata, com produtos baratos, com coisas boas nacionais, vocês comentam aqui embaixo, que aí eu trago. E aí, vocês já usaram algum desses? Vocês comentam aqui também se vocês já usaram o serum, as coisas da Max Love, que vocês usaram, que vocês querem que eu venha tá trazendo, pode ser que eu tenha. Aí eu teste e trago pra vocês. E assim a gente vai conversando. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. Um grande beijo de lua. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!